Oi, cara de boi! Me quer risadinha? É, não consigo fazer. Estou aqui com o casaco de Bob Esponja da Bruna Scramin e ela nem me emprestou porque eu sou dessas. Gente, eu não tinha noção que vocês iam gostar tanto do último vídeo de Fique Linda, era uma série nova, eu fiquei tipo, ai meu Deus! E aí, muitas de vocês ficaram preocupadas porque eu tava chorando, mas lógico, né? Eu tava tirando minha sobrancelha, faz parte. No vídeo de hoje eu vou, inclusive, mostrar pra vocês como depilar o sovaco. Então, se eu chorar, vocês já sabem que é por isso, né? Porque eu tô triste, não. Vejam só, gente, estão mostrando o meu sovaco pra vocês. Não é nem o sovaco limpo, é o sovaco cabeludo. Não é coisa íntima, não é coisa que só as bestes fazem. Então, a partir de agora, quem não me considerava a melhor amiga, pode considerar, viu? Porque essa foi a prova. Mais que isso, é só se a gente peidar junto pra apertar nossos peitos. É claro que, além disso, terão muitas outras coisas que vocês vão ver como fazer aqui na sua casa, sem gastar nada naqueles dias que você tá com pressa, que você não consegue ir no salão, que você não tem tempo, não tem dinheiro, tem nada. Então, como melhores amigas que vocês são, já cliquem em gostei aqui embaixo do vídeo. Vocês já sabem, né? Esse vídeo aqui, chegando a 50 mil curtidas, eu já faço o próximo vídeo de Fique Linda em Casa, com o que vocês pedirem nos comentários. Então, corre, menina, comenta aqui embaixo o que você quer que eu faça no próximo vídeo. Se inscreve no canal, se você acabou de chegar aqui, e vamos nessa. O ideal é você fazer uma limpeza de pele com profissional. Mas, como não dá pra segurar, né? Vamos fazer do jeito certo. Pra começar, vocês têm que estar com a pele muito limpa e estar com os poros abertos. Pra abrir os poros, você pode tomar um super banhão, bem quente, e já sair espremendo cravo adoidado, ou fazer como eu. Botar água quente numa bacia, pegar um guardanapo ou um tecido, molhar nessa água quente e colocar no rosto. Abrir um espacinho, né, no nariz pra você dar uma respirada. Enfiar a cara nessa bacia sem encostar, você só vai colocar a cara em cima da bacia. Vai pegar uma toalha e vai cobrir todo esse rosto, pra que o vapor fique concentrado só adentro. E você vai ficar dentro dessa cabaninha de toalha por mais ou menos 10 a 15 minutos. Depois disso, você vai tirar o guardanapo só de cima da parte que você vai exprimir os cravos. Pra exprimir os cravos, você tem que estar com a mão bem limpa. E nunca aperte direto com o dedo, nunca exprime, porque você pode machucar, pode cortar a sua pele. Isso pode virar uma cicatriz que não vai sair nunca mais. Então, pegue um guardanapinho ou um algodão e vá apertando com esse guardanapinho e esse algodão. E pra sair os cravos, gente, não é a força, é o jeitinho. Então, você vai apertar de um lado, apertar de outro, devagarinho. E você vai segurar apertado, sem machucar, sem ficar roxo, sem nada. Aí você vai ver que eles vão começar a sair naturalmente, entendeu? Se mesmo você apertando o cravo não sair, não insista, deixa ele pra lá. Tente tirar outra hora, porque esse cravo pode estar muito fundo. E aí, se você ficar insistindo, você pode inflamar esse cravo, ele vai virar uma espinha. E aí sim, você vai precisar de ajuda de um profissional. Quando terminar, pegue um cubinho de gelo e passe ele em todo o rosto. Isso vai fazer com que os seus poros fechem e cicatrizem muito mais rápido. Depois disso, passe um protetor solar e um hidratante. Gente, não saiam no sol, fique lá na sombra e tudo mais, pra não ter risco de ficar com a pele manchada. Beleza? Pra fazer uma escova linda, diva, em casa, maravilhosa, você tem que primeiro estar com o cabelo bem lavado. Lave o cabelo pelo menos duas vezes com shampoo e uma com condicionador. Enche água e todo e qualquer resíduo. E aí, gente, o cabelo quando ele tá molhado, ele tá muito sensível à quebra, ele fica muito fraquinho. Então, não penteie quando ele estiver molhado. Primeiro, pegue um creme de pentear com proteção térmica, espalhe na mão e passe nas pontas do cabelo. Não passe na raiz, senão o teu cabelo vai ficar oleoso, a tua escova não vai durar e vai ficar uma porcaria. E aí, você vai pegar o seu secador, vai tirar o bucalzinho e vai ligar ele em temperatura média, nunca na máxima, tá? Pra não prejudicar o cabelo. E aí, você vai secar o seu cabelo como uma deusa! Mentira! Você quer dar vontade de a gente ter a louca da Beyoncé e secar loucamente? Mas não, o ideal é você pegar o seu secador e secar de cima pra baixo, jogando todo o ar pra baixo. Nunca seque o seu cabelo de baixo pra cima, assim você fecha as cutículas do seu cabelo, deixa ele muito mais brilhoso e hidratado e com menos volume. Depois que o seu cabelo estiver seco, aí sim você vai pentear e vai dividir ele em quatro partes. Prenda cada uma dessas partes com uma brisilinha. Agora você vai separar uma dessas partes e vai puxar uma mecha. A mecha não pode ser muito grossa, mas também não precisa ser tão fininha, porque senão você não vai terminar nunca, né? Antes de escovar, é importante você saber qual escova é melhor pro seu tipo de cabelo. Eu gosto muito dessa de cerda de javali mista, e elas são recomendadas pra quem tem cabelo grosso, cabelo cacheado, cabelo mais difícil, porque ela puxa melhor. Quem tem cabelo liso, já pode usar uma escova térmica pra modelar melhor a ponta. Posicione a escova perto da raiz, dê uma volta com o seu cabelo em volta da escova e comece a passar o secador. Você pode fazer assim, com a escova de baixo e o cabelo em cima, ou pode fazer ao contrário, com a escova em cima e o cabelo embaixo. E o ideal é você fazer das duas vezes. Primeiro você escova bem a sua raiz, vai puxando bem, passando bem o secador nessa parte, e depois você vai escovando em direção às pontas. Começa a fazer um movimento circular com ela, passando sempre o secador. Aí você vai dar um acabamento bem bacana, vai deixar as suas pontas com aquela voltinha linda, com aquele semi cachinho nas pontas. Vai parecer que o teu cabelo está muito mais brilhoso e muito mais hidratado, e ele vai ficar desse jeito aí. Pra fazer atrás, é a mesma coisa, gente. Você vai separar a sua mecha, vai posicionar a escova, vai dar uma voltinha. Depois que você escovar toda a raiz, que ela estiver bem lisinha, aí sim. Pra fazer as pontas é bem mais fácil, porque você já consegue levar toda essa mecha, todo o seu cabelo pra lateral, e aí você já vai conseguir ver no espelho. E isso facilita muito a nossa vida, né? Então você vai também enrolar o cabelo na escova, e vai passando no secador. Pra fazer a frente e dar aquele acabamento legal de franjinha, é muito fácil. Você vai separar um triângulo da sua franja, dê aquela voltinha marota que a gente já sabe, né, que tem que fazer, tanto de cima quanto embaixo, e depois disso você dá um acabamento bem bom nas pontas. É importante você tomar um cuidado, tá vendo essa parte onde eu coloco o secador de baixo pra cima? Percebam que eu tô dando uma viradinha nele pra ele ficar apontado pra frente, pro ar vir todo pra frente. Porque se você virar, e ele for em direção ao seu cabelo, o teu cabelo vai voar todo, vai virar um fuso aí, vai armar gigantemente. Aí é só você soltar, dar uma ajeitada, e a sua escova tá pronta. Mas, se você quiser uma escova bem mais natural, assim, tipo, ai, eu sou Gisele Benchen, acabei de acordar diva e glamurosa, pegue o seu secador, coloque ele em temperatura gelada, jogue todo o cabelo pra baixo, e passe o secador assim, passando os dedos dentro do cabelo, de cima pra baixo. Aí é só você subir o cabelo como Joelma do Calypso, e, taram, você tem uma escova linda, maravilhosa, volumosa, de salão de beleza. Depilar com cera quente é outra coisa que eu recomendo fortemente que vocês façam no salão. Mas aquele dia que a gente tem uma festa e não quer passar o juliatom, né, gente? A gente tem que depilar em casa e não tem jeito. Então vamos fazer do jeitinho certo. Tô pegando essa cera aí, e você pode derreter ela em banho-maria, em algum recipiente próprio, mas eu tô colocando no micro-ondas mesmo, porque, sim, é muito mais prático. Como é o material desse potinho de cera, ele pode derreter, e a cera também pode esquentar demais e acabar fazendo tudo uma cagada. Eu tô colocando de pouquinho em pouquinho. Então eu coloco um minuto, tiro, dou uma olhada, coloco mais um minuto, tiro, dou uma olhada, e na hora que tiver ok, eu começo a depilação. E agora, vamos dar uma olhadinha no meu sovaquinho! Ai, gente, morrendo de vergonha de mostrar o sovaço pra vocês. Mas isso é pra vocês verem que eu sou gente como a gente, entendeu? Antes de começar a depilação, é importante você limpar bem a região, e tirar toda e qualquer oleosidade. Por isso eu tô usando álcool 70. A espátula pra fazer depilação tem que ser descartável, então você depila o sovaquitio e joga no lixo. Nada de guardar pra próxima vez, tá? Você pode usar a espátula descartável que você compra em loja de cosméticos, e eu tô usando essa de sorvete. Pegue um pedaço da cera, dê uma assopradinha, e coloque uma região pequena pra você ver se a temperatura dela está aceitável pra sua pele. Tem que ficar um quentinho, mas não pode torrar a sua pele, porque aí vai queimar, vai escurecer a região, vai machucar, e não é isso que a gente quer. Deixa a região que você vai depilar muito bem esticada, pra facilitar a sua vida e tirar todo e qualquer pelo que você for tirar, eu recomendo você pegar um talco ou de bebê, e passar aí, assim ele vai grudar muito mais na cera, e vai sair tudo de uma vez, você não vai precisar ficar passando várias vezes. Pegue a cera e passe na direção em que os pelos crescem. É importante você respeitar essa regra. Se o seu pelo cresce pra vários lados, como os meus, você passa primeiro pra baixo, e depois você passa pra cima. Na hora de puxar, você vai puxar na direção contrária, aonde os pelos crescem. Puxe com delicadeza, gente, mas não é porque você vai fazer delicadamente, que você vai puxar devagar. Conte um, dois, três e chula, entendeu? Nem pense muito, porque se você pensar, vai dar um medinho, você não vai puxar, e aí você vai acabar ficando com cera, vai ser uma dor de cabeça. Depois disso, se tiver mais alguns pelos, você pode passar mais uma vez a cera e arrancar. Mas é importante você não passar dessa quantidade, não passe um milhão de vezes a cera, porque você vai machucar muito a sua pele. Os pelinhos que sobrarem depois da segunda tentativa, você vai tirar com a pinça. Então faça direitinho pra não sobrar muita coisa, tá? E aí, depois que depilar, o ideal é você passar um gel à base disso, alguma substância calmante, como camomila, calêndula, essas coisas assim, você pode comprar em loja de cosméticos. Se você não tiver nada disso, você pode passar um pouquinho de óleo, eu tô usando esse Johnson Baby. Assim você já calma a sua pele, e você já retira com esse óleo qualquer resíduo de cera que tenha ficado. É importante você saber que a sua pele tá sensível, né, bem? Então não agrede a sua pele, entendeu? Nada de usar roupa apertada, que fique fazendo atrito na sua pele. E também não se exponha ao sol. É importante que você passe protetor solar e hidratante na sua pele. Assim você evita que ela manche e evite que essa área escureça. Lembrando que quanto mais hidratada tiver a sua pele, menos chance você vai ter de encravar os seus pelos ou de machucar, beleza? Um beijo! Tchau! Tchau!